Oi, pessoal! Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês forem estar vendo esse vídeo. Gente, olha, eu... Hoje eu tô aqui, né? Na Casa das Palmeiras, olha a porta, vou estar mostrando pra vocês aqui a sala. Eu ainda não organizei não, tá, gente? Isso aqui foi umas coisinhas que deu pra me trazer no carro hoje, eu trouxe. Coloquei aqui, porque hoje eu já comecei a fazer comida aqui, hoje eu almocei aqui. Olha, aqui é a sala, deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Ali é um cantinho, cantinho da sala, né? Vou dando um tourzinho pela sala rapidinho pra vocês estarem vendo, ó. Tá vendo, gente? Aquilo ali é o fogão que acabou de chegar, que eu comprei, vou estar colocando na cozinha. Lá tá o bojão, o bojão de gás, eu vou estar arrumando. Eu coloquei aqui, gente, esse galãozinho aqui na porta, porque o vento aqui bate a porta, o vento é muito forte. Aí eu pus esse galãozinho aqui pra escorar a porta. Mas ao que eu trazer os móveis, o trem pra cá, vou mostrar pra vocês. Aqui é só improvisado, tá, amores? Mas eu falei que vou estar compartilhando tudo aqui com vocês. Olha, aí, amores, aqui é a sala. Aí aqui tem uma plantinha ali, lá fora é o quintal, ó. Meu carro tá lá fora. E aqui, ó. Aqui é o cantinho que tem um tapete. Aí ali eu coloquei umas frutas ali embaixo. Aqui eu coloquei o filtro. Eu fiz essa capa pro filtro de crochê, ficou muito bonito. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa. Eu adorei essa capa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aí o seu gostei. Aqui, gente, o piso é vermelho. Como eu disse pra vocês que eu vou estar preservando o piso vermelho, eu vou estar. Agora a gente vai pra cozinha, tá? Ali a janela antiga vai ficar preservada também. A pia eu acabei trocando, né? Que eu falei pra vocês que não ia trocar, mas acabei trocando. Coloquei essa piazinha branquinha. Ali já laveu as vasilhas do almoço. Aí aqui, meus amores, aqui é a cozinha, né? Aquela portinha lá é a portinha que dá a entrada pro banheiro. Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é a mesa da cozinha. Essa que eu fiz almoço hoje, aqui, ó. Eu fiz almoço nessas panelas elétricas que eu trouxe lá de casa. Ali é a porta. Gente, ali tem uma prateleira. Nessa prateleira aqui, ó. Uma prateleirinha improvisada. Aqui tem, eu guardei mantimento, né? Guardei algumas vasilhas. Cobri com esse lençol pra não pegar poeira. Tô mexendo ali na cisterna, porque a gente acha que o poço ali... Tô achando que a bomba queimou, porque não tá puxando água pra caixa. Vou tá mostrando. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, eu assei a carne, mas eu tirei a carne daqui já, porque eu já tô indo embora pra minha casa, né? Pra minha outra casa. E aqui, é a panela que eu fiz o arroz, ó. Eu fiz arroz, assei uma carne. Joguei aqui, né, gente? Agora, isso aqui eu vou levar de volta pra casa, que eu não vou deixar aqui hoje. E aí, vamos entrar no banheiro, meus amores. Aqui, o tapete. Aqui, o banheiro. Vou entrar juntamente com vocês. Aqui tá meu vaso, vaso sanitário. O banheiro é bem pequenininho. Mas ficou... Eu adorei o jeito. Gostei demais. Ali, meus amores. A parede do fundo. A gente colocou... Fizemos esse nicho aqui. Ó. Vou voltando aqui, virando. Aqui, né? Vou virando pra vocês verem. Aí, aqui. Eu coloquei o cestinho ali. E eu ainda vou colocar, né? O negócio de colocar papel. Amarrei um arame ali improvisado. Aqui, ó. O lavatóiozinho. Ali é o espelho, tá, gente? Olha, tô toda descabelada, meus amores. Mas, então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí o seu. Valeu demais. Compartilha meus vídeos. Tá bom, meus amores? E eu vou voltando. Aqui é roça, tá, meus amores? Olha lá fora como que é. Tá vendo? Tem bananeira. Tem um monte de coisa. Qualquer dia eu vou mostrar o quintal pra vocês. Então, aqui. É a casa do sítio. Eu falo, a casa das palmeiras. Tá bom, meus amores? Me fala aí o que vocês acharam da minha mini casa. Tá lindinha ali, tá meio o avental. Mas, então, amores, o vídeo é esse. Eu vou tá encerrando o vídeo aqui. Coloquei umas coisas aqui embaixo da pia. Vou tá organizando. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, amores. Beijo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.